Vem bola pro alto, lateral cobrado, no veneno, quem sobe, desvio pra trás, tá valendo tudo, desvio, gol do ABC, Eric Varão, camisa número 7, na cobrança de lateral, essa bola desviada no primeiro pau, pra trás o Enan, testa, consegue o Varão subir no meio de dois, testa firme pra baixo, como manda o Manuel, coloca essa bola pro fundo do gol do Figueira, faz estremecer o Frasqueirão, o ABC espeta, o mais querido, machuca a lata do Figueirense, agora no Frasqueirão, placar aberto, Eric Varão, 1 para o ABC, 0 para o Figueirense, Bernardo Ramos. Na segunda, a bola perigosa pelo alto, em menos de 5 minutos, a gente se lembra da defesaça do Wilson, na cabeça do Enan, aos 20, e agora numa jogada ensaiada, isso é treino, Rafael, a bola foi cobrada no... Lábio Lima, pelo lado, ele encara a marcação, mas atrás rolou, quem sabe o segundo... Gol! Gol do ABC! Enan! Camisa número 18, Enan, Enan, a bola no Fábio Lima, ele encara a marcação, deixou pra trás o Maurício, rolou, artilheiro não perde gol, Enan bate forte, com alvo livre, claro, pra chutar firme, sem chance de defesa pro Wilson, o ABC espeta, o mais querido, machuca a lata do Figueira, pela segunda vez do Frasqueirão, agora Enan, 2 para o ABC, 0 para o Figueirense, Bernardo Ramos. Um... Tchau, tchau, tchau!